O melhor investimento pra o pobre, certo? Pra pessoa que nasceu sem dinheiro, sem recursos financeiros, de uma família que não tem recursos financeiros, de uma família mais carente, tá bom? Você que ganha um salário mínimo, você que trabalha de segunda a segunda, ganha um salário mínimo e não sabe como crescer na vida, como ter um retorno financeiro melhor, tá bom? O melhor investimento que eu fiz em mim, em mim mesmo, experiência própria, pessoal, que me deu um retorno financeiro muito melhor, tudo que eu tenho hoje, tudo que eu conquistei hoje por causa desse investimento que eu fiz, tá certo? Eu não sou de família rica, certo? Eu sou de família carente, tá bom? Mas tive um retorno financeiro muito bom, muito bom com esse investimento que eu fiz, tá bom? O melhor investimento que o pobre faz, que o pobre faz inicialmente, não é você investir em bolsa de valores, investir em criptomoedas, investir, que o pessoal fala aí, né? Em poupança, em CDI, não sei o que, não sei o que, não, pessoal, tá bom? Mesmo você hoje ganhando um salário mínimo, ganhando um salário mínimo aí, tá certo? Trabalhando igual um condenado. O melhor investimento que você faz aí, pra você ter uma ascensão financeira melhor na vida, um crescimento na vida, é o investimento em você, pessoal, tá bom? O melhor investimento é em você, na sua pessoa, tá? Vou estar falando pra vocês aqui o que eu fiz na minha vida, tá bom? Que deu resultado, graças a Deus, e tem só alcançado vitórias, tá bom? Fica até o final do vídeo, que esse vídeo é muito importante. Curte, comenta e compartilha, se inscreve no canal, ativa o sininho pra novas notificações dos vídeos futuros, dá o joinha no vídeo, dá o joinha no vídeo, comenta, comenta bastante suas opiniões, tá certo? Comenta aí suas experiências também, tá bom? Sobre o assunto. Nesse canal eu boto muitos vídeos sobre concurso público, estudos e tal, tá bom? Isso também tem a ver, tá certo? Com esse vídeo aqui, então fica até o final. Pessoal, o melhor investimento que eu fiz na minha vida foi investir em mim, investir na minha qualificação profissional, certo, pessoal? Por causa disso que eu fiz, eu tive retornos financeiros muito melhores, muitos melhores aí na minha vida, tá bom, pessoal? Então, assim, ou é você falar, como assim, Jefferson, investir em mim, o que é que eu faço? Você pode, se você tiver condições e tal, você pode investir em uma faculdade, tá bom? Tem uma faculdade de dois anos em AD, foi a que eu fiz também, que eu me formei em gestão em segurança privada, que eu sou da área da segurança privada, tá certo? Mas antes disso, eu fiz um curso de vigilante, foi isso aí que me deu uma ascensão maior na minha vida, graças a Deus, devido ao curso de vigilante que eu fiz, certo? Eu comecei a trabalhar na área como porteiro, eu não tinha renda nenhuma. Depois do curso de vigilante que eu fiz, eu antes do curso de vigilante, eu só fazia trabalhar como estagiário. Só estágio, estágio eu não conseguia trabalho, não conseguia emprego, pessoal, assim, tá bom? E aí só conseguia estágio ganhando meio salário mínimo ali, certo? Não tinha carteira assinada, nem nada, tá bom, pessoal? E aí ficava meio frustrado, né, a idade chegando, 20, 20 e poucos anos, e só estágio, estágio. Eu queria uma coisa assim, mais fixa. Aí, do estágio que eu fiz, eu saí do estágio, peguei um pouco de dinheiro, né, que veio quando eu saí do estágio, e aí só deu pra pagar o curso de vigilante, que na época foi 900, 800 e pouco reais, tá certo? Eu tive até que pegar emprestado 200 reais, tá? Na mão de outras pessoas, e pra pagar o curso. E aí depois desse curso de vigilante que eu fiz, eu consegui trabalhar correndo atrás, correndo atrás, colocando currículos, 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 pessoal. Consegui trabalhar na área como porteiro. Aí, assim, na minha carteira, tudo certinho, ganhava ali um salário mínimo, mínimo, e eu tinha 23 anos. E aí tinha ali ticket e tal, essas coisas, né, mas disso aí que eu fui crescendo, eu aproveitei a oportunidade, você que está aí ganhando salário mínimo, está reclamando que é pouco, que não dá pra fazer nada, que isso, que é aquilo que não tem como crescer na vida com salário mínimo, pessoal, de um salário mínimo, certo? Chega me almoçando quando eu falo, de um salário mínimo, eu fiz render, eu me investi em mim, pessoal. Investi em mim, tá bom? Depois desse curso de vigilante, com o mesmo ganho salário mínimo, eu consegui tirar a minha habilitação, certo? De carro primeiro, depois adicionei a de moto, tá certo, pessoal? Depois de dois anos de habilitação de carro, eu tirei a de para caminhão e ônibus, certo, pessoal? E aí consegui pagar a faculdade em AD, tá bom? Pagava um valor muito bom, ali em torno de, inicialmente, R$129,00, tá certo? Foi a faculdade que fiz em AD, gestão e segurança privada, me formei já, gestão e segurança privada, certo, pessoal? Depois saí da empresa que eu estava, fui pra outra empresa melhor, ganhando bem mais, fui pra outra empresa ganhando o dobro do que eu ganhava na outra, tá? Porque muitas pessoas falam assim, não, eu me qualifiquei e tal, eu não vou me rebaixar, trabalhar em tal coisa, sendo que eu sou qualificado pra trabalhar em outra situação, porque eu fiz o curso de vigilante e eu fui trabalhar com um porteiro, certo? Porteiro é uma classe menor do que, teoricamente, menor do que vigilante, vigilante ganha muito mais, mas só que eu fui pra essa oportunidade, porque foi a oportunidade que surgiu pra mim, tá? Eu não poderia dizer não, então foi daí que eu fui crescendo na vida, daí eu fui pra vigilante, aí comecei a ganhar o dobro, tá certo? E aí melhorou também as coisas na minha vida, fui conquistando, conquistei carro, já como porteiro, como porteiro mesmo, conquistei carro, certo, pessoal? Fui conquistando as minhas coisas, graças a Deus. E aí só tem crescido, pessoal, só tem crescido na minha vida, tá bom? Pretendo fazer a pós-graduação, né? Estudo pra conquistar, também, pras carreiras policiais, tá certo, pessoal? E o melhor investimento que você faz é em você. Invista em você, invista em curso técnico, quer fazer curso técnico, faça curso técnico. Ah, curso profissionalizante, tem curso de refrigeração, tá certo? Tem curso de eletricista, curso de cabeleireiro, tá bom? Curso, invista em você, invista na sua qualificação profissional, naquilo que você vê que é viável pra sua vida, que você vê que vale a pena, tá, pessoal? Que vale a pena. Então, não invente desculpa, ah, tem família, tá, tudo bem, beleza. Mas só que imagine, se você ficar, se você não investir em você, você vai ficar a vida toda nisso. Mesmo seus filhos vão crescer, o tempo vai passar e você vai ficar a vida toda nisso aí, sem ter ali uma ascensão profissional melhor, pessoal, certo? Então, assim, não deixe de investir em você, invista em você, invista em você. E também, como eu sempre falo, o que não pode faltar é o pão. Muitas vezes, eu sei o exemplo, você trabalha em um mercado, você ali um repositão, uma coisa e tal, certo? Se você sair daquele mercado ali, daquela coisa que você faz, daquela situação que você faz, e aí Deus livre e guarde, faltar emprego, faltar dinheiro, você só sabe fazer aquilo ali, não tem qualificação pra outras coisas, tá bom? Por isso que é você tirar a habilitação, ah, o bicho pegou, não tá arranjando nada, vai dirigir e trabalhar de Uber ali, tá certo? Por enquanto que não surge nada. Fazer alguma outra coisa, faz qualquer outra coisa, tá bom? Então, é importante você investir em você. O melhor investimento é na sua qualificação profissional, tá bom? Pra pessoa de baixa renda. Invista em você, nunca deixe de investir em você, nunca pare. Tá certo? Valeu, pessoal, tamo junto. Curte, comenta, compartilha. Espero que esse vídeo tenha ajudado. Se ajudar uma pessoa, eu já fico já satisfeito aí de coração, tá bom? Tamo junto, pessoal, valeu. Tchau. Tchau.